Imagina a seguinte situação, você descobre que abaixo de onde você mora, existe uma mina de ouro, com quilos e quilos de ouro. O que você faria? Você deixaria essa informação pra lá, deixaria pra depois, ou faria tudo o possível pra usar esse ouro, pra, sei lá, escavar, fazer o que for possível pra tirar esse ouro? Eu acredito que, se você é uma pessoa que ter prosperidade financeira é algo importante pra você, pra muitas pessoas não é, mas se você tem esse desejo, se isso é uma coisa importante, eu acredito que você escolheria a segunda opção, não é verdade? E existe uma mina de ouro, que eu considero a melhor forma de fazer dinheiro da atualidade, existem N formas, N, N. E eu tenho uma delas que eu considero a melhor, talvez, porque seja a que eu mais entendo, né? E você pode entender disso também. Essa mina de ouro é exatamente o local onde você está me vendo aqui, que é o YouTube. Dentro do YouTube é possível você fazer dinheiro de forma, assim, um dinheiro inimaginável, tá? Poderia falar aqui de milhões, mas vamos trazer dentro de uma realidade. A minha promessa, né? Que eu normalmente faço de 5 a 30 mil reais por mês. É possível menos do que 5? Com certeza. É possível zero. É possível mais do que 30? Sim, é possível milhões. Mas vamos trabalhar dentro dessa faixa aí. Quando eu falo pra você dentro dessa faixa, já dá pra você entender que eu não estou falando de ter uma renda extra, né? Mas sim uma renda principal, usando aqui o YouTube. Mas aí você entende também que o que você precisa fazer pra isso não é atividades de renda extra. Não é apertar dois botõezinhos pra tudo acontecer. Agora, pode ser que você já tenha tido interesse, né? Em, pô, eu quero criar um canal no YouTube, quero fazer tal coisa, mas eu não tenho muita desenvoltura. Eu não gosto de aparecer. A minha voz é feia ou alguma coisa do tipo. E se eu te disser que tem pessoas que fazem esse valor, entre 5 a 30 mil por mês, sem aparecer, inclusive sem usar a própria voz? O que você acha disso? Isso é perfeitamente possível, tá? E se você quer aprender na prática como fazer isso, eu quero te convidar a participar do workshop gratuito à Mina de Ouro. Esse workshop vai acontecer dos dias 22 a 24 de março. onde você vai aprender, em aulas gratuitas, o que você precisa pra ter um canal de sucesso no YouTube, mesmo sem aparecer, mesmo sem usar a voz, e fazer dinheiro de verdade. Tem um link aqui na descrição, clica aqui pra você participar gratuitamente. Agora, por que que eu falo que esse local, o YouTube, é uma mina de ouro? Por que que eu considero o melhor local possível pra você fazer dinheiro de verdade? Porque dentro do YouTube, existe a possibilidade de duas coisas que são, pra quem quer fazer dinheiro de verdade, são coisas fenomenais. A primeira é escala, tá? Escala. O que que é escala? É você fazer uma coisa uma vez e aquela coisa ser replicada N vezes, tá? Um exemplo clássico aí de escala é quem produz um livro, por exemplo, né? Então a pessoa, ela cria um livro, ela escreve, ela contrata alguém pra escrever as ideias dela. Ela tem um trabalho inicial ali, obviamente, mas depois pode ser vendido milhões de cópias somente com o trabalho inicial. A questão aqui dos vídeos é a mesma coisa, tá? Eu tenho vídeos aqui no canal que tem milhões, ou na verdade não milhões, né? Juntando tudo, né? Que já são mais de 15 milhões de visualizações, mas eu tenho vídeos aqui com 900 mil, 800 mil, 700, 500 mil visualizações. Vídeo que eu peguei o celular e comecei a falar aqui, levei 10 a 15 minutos pra fazer o vídeo. E chegou a várias pessoas e isso, obviamente, tem um retorno financeiro considerável, tá? Então, quando você faz uma coisa que tem escala, é algo muito interessante. Outra coisa que também é extremamente interessante aqui relacionado ao YouTube é a questão da renda passiva, né? Quando eu falo, por exemplo, que tem vídeos com 900 mil visualizações, o que que isso quer dizer? Eu fiz uma vez um trabalho e depois, durante meses ou anos, aquilo continua me rendendo. Por exemplo, esse canal completou no mês passado 5 anos. Tem vídeos, por incrível que pareça, de 5 anos atrás que continuam me rendendo dinheiro até hoje. Então, olha que maravilha isso, tá? Por isso que eu digo que o YouTube é uma mina de ouro. Pra você entender que tipo de resultado é possível ter, eu vou colocar aqui, inclusive, um depoimento de uma aluna, tá? Que tem um resultado aí, realmente, fora da curva. Ela tem um canal onde ela não aparece, onde ela, no momento, inclusive, nem mostra a voz. Olha só o que que ela fala sobre ter um canal no YouTube. Veja só. Eu desejei isso no passado e eu vejo que a internet tá podendo me dar tudo o que eu queria. Nossa. Questão financeira de ganhar, vamos dizer que só no mês de setembro, eu ganhei 10 vezes, 11, 12 vezes mais do que eu ganhava. Então, meu Deus. E um período de tempo pequeno, né, Anja? Quando você começou pra já esse resultado, igual, já que você falou, né? Você teve um resultado bem considerável. Juntando tudo, acho que deve ter dado uns 15 mil reais, mais ou menos, entre monetização, entre venda. Só em um mês, né? Só em um mês. Desde quando o canal monetizou, que monetizou em julho, eu ganhei, monetizou no dia 26 de julho, finalzinho. Em quatro dias eu já ganhei 300 e pouco. Eu já fiquei feliz daí. E aí, outro mês, no mês seguinte, julho, agosto, eu ganhei 1.800. Eu já ganhei mais do que eu ganhava como designer de sobrancelhas, que eu ganhava, no máximo, 1.600. Que era 1.200 e pouco, mais comissão, né? Que a gente ganhava por comissões na loja. Então, no segundo mês monetizado, eu já ganhei mais do que eu ganhava no CLP. Aí, no terceiro, que veio essa surpresa, né? Com vários vídeos viralizando, ganhei 12 mil, mais as vendas. 15 mil no outro mês, né? Que foi o mês da procrastinação, né? Da sabotagem. Nós vamos falar sobre isso também. Onde eu, literalmente, não trabalhei e, sem trabalhar, eu ganhei 6 mil, quase 7 mil reais. Muito bacana, né? Uma coisa é eu estar falando aqui pra você. Outra coisa é uma aluna, uma pessoa que aplica isso na prática, tendo resultado. Então, mostra realmente o que é possível, né? Então, se você quer aprender a fazer dinheiro de verdade usando o YouTube, participe comigo do Workshop Amina de Ouro. De 22 a 24 de março. Link aqui na descrição pra você participar gratuitamente. É isso. Forte abraço. Espero lá. Tchau, tchau.